E fala pessoal, beleza? Aqui quem falou Rogue, trazendo mais um vídeo para o canal. Aposto um longo período de tempo sem trazer nada, Rogue, você sumiu, morreu, mano? Não, morri não, galera, estou de boa. Bom, vou dar uma palhinha para vocês aqui, o motivo pelo qual eu não tenho trago nenhum vídeo atualmente, tá? E acima de tudo aqui, dar uma palhinha sobre o que vai acontecer nos próximos 3 dias aí, para estar normalizando tudo isso daí, beleza? Então, primeiramente aqui, vamos aos pontos. Para quem viu o último vídeo, né, o que eu postei de desabafo, né, eu falei que eu estava tendo alguns problemas em relação à mudança, que a dona da casa atual estava aumentando o valor do aluguel, a gente estava de mudança procurando casa para alugar e tudo mais, né? Então, esses últimos dias tem sido mais essa correria mesmo para a gente estar encontrando um local, né? Felizmente, a gente já encontrou uma residência ali onde a gente pode estar se mudando, né? Hoje, provavelmente, já pega a chave para começar as limpezas, né? E a partir de amanhã e domingo é a mudança definitiva. Então, hoje eu vou passar, provavelmente, o dia levando uma coisinha e colar, né? Umas pequenas coisinhas aqui, né? Mudas de roupa, pá e bola. Então, sem muitas questões, né? Outro ponto interessante aqui que eu vou falar para vocês é que agora eu vou ter um espaço muito provavelmente maior, né? Então, eu vou conseguir criar um setupzinho mais bacana, né? E talvez aí, não sei se vocês vão querer, mas eu posso tentar fazer uns vlogszinhos assim de mudança. Não sei se seria uma coisa muito interessante. Bom, a gente vê isso na hora. Depois eu vejo. E basicamente aí, então, amanhã, como vai ser a mudança definitiva, provavelmente eu vou estar pedindo a mudança da internet, né? De residência. Então, segunda-feira para terça-feira eu já vou estar com a internet de novo. Então, vai ficar uns dias ainda que eu não vou ter nada. E eu preferi não trazer nada porque eu estou com as coisas tudo encaixotada. O meu quarto está fazendo eco pra caramba também, né? Nos últimos dias tem ficado bastante barulhento aqui em casa. Então, eu não queria comprometer a qualidade de áudio do canal, né? Então, tanto que agora, no momento, eu só estou com a mesa, o computador ligado. Então, eu não tenho mais nada. Está tudo encaixotado, né? Então, é isso. Hoje, eu já vou preparar as coisas lá. E amanhã, de fato, eu já estou definitivamente mudado de residência. E aí, depois disso, eu só espero a internet chegar. E a gente volta aí com as frequências de lives, frequências de vídeos, publicações na aba de comunidade. E eu estou um pouquinho mais ativo no Discord, se vocês quiserem conversar comigo. Mas, ainda vai ter vídeo de Other Plane. Vai ter vídeo live do Snowbreaker. Vai ter vídeo live do Kimono Friends. E vai ter vídeo live também do nosso saudoso Tower of Code. Eu sei que já tem uma galera que já trouxe. Mas, bom, whatever. Depois, eu vou trazer aqui pra vocês do mesmo jeito. E aí, a gente troca uma ideia aí lá no Discord. E aqui no YouTube também. Então, só vou pedir pra vocês aguardarem mais um pouquinho, hein? Beleza? Peço desculpas aí por não ter trago nesses últimos dias, né? Como disse, estava muito a correria. E eu não queria comprometer a qualidade do canal. Mas, a partir de segunda pra terça, provavelmente a gente já volta ao normal aí com vários vídeos, várias lives. E é isso aí, mano. Conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos que acompanham até aqui. E fiquem bem. Vejo vocês até a próxima. E aí E aí E aí